Quiz Conhecimentos Gerais 8 Pergunta número 1 Quem é o autor do famoso mangá Dragon Ball? Alternativa A Hajime Izayama Alternativa B Akira Toriyama Alternativa C Masashi Kishimoto Alternativa D Kazuki Takahashi Resposta correta é a alternativa B Pergunta número 2 Qual das unidades de medidas abaixo representa o maior valor? Resposta correta é a alternativa D Pergunta número 3 Quais países formaram a chamada Tríplice Aliança durante a Guerra do Paraguai? Alternativa A Brasil, Argentina e Uruguai Alternativa B Brasil, Uruguai e Paraguai Alternativa C Argentina, Peru e Uruguai Ou alternativa D Brasil, Uruguai e Bolívia A resposta correta é a alternativa A Pergunta número 4 Ano-luz é Uma unidade de comprimento B Uma unidade de velocidade C Unidade de temperatura Ou D Unidade de substância Resposta correta é a alternativa A Pergunta número 5 Pergunta número 5 Quais são as cores presentes na bandeira da Polônia? Alternativa A Azul e Amarelo B Azul e Branco C Vermelho e Verde Ou D Vermelho e Branco Resposta correta é a alternativa D Pergunta número 6 Quais países fazem fronteira com o México? Alternativa A Canadá e Estados Unidos B Estados Unidos, Guatemala e Belize C Estados Unidos, Costa Rica e Cuba Ou D Estados Unidos e Panamá Resposta correta é a alternativa B Pergunta número 7 Qual é a temperatura de ebulição da água? Resposta correta é a alternativa B Pergunta número 8 Qual dos animais abaixo tem maior expectativa de vida? Resposta correta é a alternativa A Pergunta número 9 Álgebra, Aritmética e Geometria são ramos de qual área da ciência? A Química B Matemática C Geografia Ou D Biologia Resposta correta é a alternativa B Matemática Última pergunta Qual é o idioma predominante de Moçambique? Alternativa A Francês B Inglês C Chinês Ou D Português C Chinês Ou D Resposta correta é a alternativa D Português Não se esqueça de deixar no comentário o seu nome e o seu resultado Tampalista Outro Chúa Pó Bom dia Ano E spaceship